Mude, tente mudar. Cabeça pra cima. Olá, eu sou o Paulo Leonel Franco, está começando mais um Cabeça pra Cima. Você já sabe, nas ausências da Dona Rebeca e da Celeste, eu apresento o programa. Eu sou como aquele terceiro goleiro que fica no banco e às vezes nem no banco. E quando tem que jogar, tem que estar preparado. Eu hoje estou aqui com muito prazer para apresentar o programa. Fico muito feliz de estar aqui e ao mesmo tempo fico com saudade de estar sentado junto da minha equipe na bancada, lá na suíte, dirigindo o Cabeça, comentando do lado de fora o que hoje nós vamos discutir aqui desse lado. E vamos discutir um assunto que está em voga, atual, como todos os assuntos do Cabeça pra Cima. Assuntos que nós decidimos a partir, muitas vezes, dos e-mails de vocês. Cabeça pra cima, arroba boasnovas.tv. Você pode sugerir, você pode elogiar, você pode criticar, ou seja, um canal para você também participar do Cabeça. E em www.boasnovas.tv, você assiste a todos os programas que nós produzimos na Boas Novas, on demand, o tempo todo à sua disposição no site da Boas Novas. Muito obrigado pela audiência e vamos em frente com o Cabeça pra Cima. O Cabeça de hoje vai falar sobre o PPE. O PPE. Você sabe o que é o PPE? É o Plano de Proteção ao Emprego. Uma medida provisória que mexe com a vida do trabalhador brasileiro, ou seja, mexe com a sua vida. Pode mexer com o seu tempo de trabalho, pode mexer com o seu salário. É sobre isso que nós vamos conversar no Cabeça. Vamos começar com o nosso informativo, com o meu amigo Mário Garritano. E daqui a pouco a gente vai pro papo. O chamado Programa de Proteção ao Emprego, o PPE, prevê a redução em até 30% da jornada de trabalho, com redução proporcional de salários dos trabalhadores em períodos de crise e por no máximo um ano. O programa foi resultado de negociação das centrais sindicais, indústria e o Planalto. O custo estimado é de cerca de R$ 95 milhões para o próximo um ano e meio. A ideia é que as empresas, principalmente de setores críticos como a indústria, evitem demissões, poupando o governo de pagar mais seguro desemprego e perder a arrecadação das contribuições sociais e tributos. De acordo com a medida provisória, a proposta permite a redução temporária em relação à jornada habitualmente estabelecida em até 30% por meio de convenção ou acordo coletivo com propósito específico de todos os empregados ou de um setor específico da empresa. Os salários dos trabalhadores são reduzidos proporcionalmente e o governo complementa 50% da perda salarial durante o período máximo de 12 meses. Bem, esse é um assunto que interessa a todos nós. Quando a gente fala em redução de jornada de trabalho, quando a gente fala em redução de salário, todos nós precisamos estar atentos, precisamos entender do assunto, porque todos nós estamos na vida trabalhando, participando da economia no Brasil. Então, Cabeça Pra Cima de hoje vai falar sobre o Programa de Proteção ao Emprego, com uma galera muito bacana, meu brother querido, Gilberto Braga, economista, contador, professor universitário e comentarista da coluna Economês do jornal Boas Novas Brasil. Grande Gilberto, hoje não vai falar de novela, vai falar de economia. Rapaz, não deixa de ser uma grande novela. Eu espero que tenha um final feliz. Eu também. Estamos aí, é sempre um prazer contribuir, estar aqui no Cabeça. Gilberto, você é homônimo do Gilberto Braga, você em algum momento já passou por alguma confusão com esse nome, não? Todo dia, né? É? É, dando aula com os alunos, a piada já é logo no primeiro dia de aula, né? É. Mas até um tempo atrás, a gente fez uma matéria para o Fantástico da TV Globo, exatamente explorando essa questão dos homônimos. Uma vez me ligaram, eu dou muita entrevista, sou comentarista da Boas Novas, e uma rádio do interior, do Nordeste, me telefonou, perguntou, é o professor Gilberto Braga, não sei o que, é o professor Gilberto Braga. Aguarda um momentinho, por favor. Aí, de repente, me plugaram no ar. Estamos aqui, ao vivo, com o autor de novelas, Gilberto Braga. Se eu poderia falar sobre o capítulo de hoje, o que vai acontecer? Aí tinha uma novela dele, passando na época, como é que vai ser o fim da novela? Todo mundo quer saber, conta pra gente em primeira mão. Eu falei assim, olha, já que eu estava ao vivo, eu achei que tinha que entrar na brincadeira. Pessoal, nós gravamos cinco finais, e em cima da hora eu vou escolher qual que vai ao ar. E entrei na... Entrou a filha do escravo. E o outro lado, o radialista ficou muito contente, porque foi um furo de reportagem. Maravilhoso. Bom, a gente não vai falar da novela, a gente vai falar de economia, e vamos falar de lei trabalhista. Então, a gente convidou, a primeira vez conosco, a Silvia Rocha Soares, advogada, especializada em direito do trabalho, coordenadora do escritório Zumba Advogados Associados, e advogada da Associação Centro de Cidadania do Consumidor e Trabalhador, a ASECONT, lá do escritório do meu brother, querido, Zumba. Olá. Tudo bom? Tudo bem, Silvia? Tudo bem. O Zumba também é frequentador assíduo do Cabeça para Cima, está sempre aqui com a gente. É verdade. Que bom que você veio. Que bom, que bom. Prazer a todo mês. Um assunto que interessa para todos nós, né? É um assunto importante, um assunto polêmico também, e que vai gerar várias modificações no âmbito da Justiça do Trabalho, para os trabalhadores, mas que é muito importante para esse momento de crise que estamos passando. Silvia, eu queria que a gente tentasse hoje, Gilberto e Silvia, que a gente fosse bem didático a respeito desse assunto. Primeira coisa, o PPE, que é o Plano de Proteção ao Emprego, ele nasce com uma medida provisória. O que é uma medida provisória? Bem, a medida provisória, a própria palavra diz, né? Ela é provisória justamente para uma determinada situação, mas que ela requer uma aprovação final. Se dentro de 120 dias não for aprovada pelo Congresso Nacional, ela perde a validade. No entanto, ela já, assim que é publicada, ela já tem força de lei. Então, ela já deve estar sendo aplicada de fato. No caso do PPE, essa medida provisória foi sancionada já pela presidenta, né? Presidenta Dilma. Pela Dilma Rousseff, né? A medida provisória 680 já foi editada e ela já está valendo. Já está valendo. É, mas aí acho que é importante a gente explicar o seguinte, Paulo. Ela foi publicada, ela está valendo, portanto, produz efeitos, só que não pode ser praticada. Porque depois que essa medida provisória foi feita, ela traz no texto que você tem que regulamentar esse plano. Ou seja, é preciso que claramente diga quais são os setores que serão beneficiados por esse processo, por esse programa. Então, na verdade, isso é para evitar que o trabalhador perca o emprego, reduzindo a jornada de trabalho. Então, o patrão vai diminuir o custo da folha salarial, de todo o custo trabalhista dele, por assim dizer, e assim ele deixa de colocar o trabalhador na rua. Qual é o critério para a empresa se enquadrar e fazer jus a esse benefício? É justamente isso que ainda precisa ser explicado. E regulamentar. Falta regulação. Quais são os setores? Como é que decide? Quem é que pode requerer? Quem é que não pode? Quais são dentro de uma mesma empresa? Então, a medida provisória já diz que alguns setores podem ser tratados com essa redução e outros não. Outros não. Mas, como é que isso acontece? Essa regulamentação está faltando ainda. Existe um comitê que já foi estabelecido também na medida provisória, que serão responsáveis por procedimentos, quem poderá estar aderindo, que é o comitê do programa de proteção ao emprego, que são cinco ministérios que farão parte desse comitê. Aliás, eu quero me desculpar, eu falei plano de proteção, não é plano, é um programa de proteção ao emprego, PPA. Tá bom? Bom, a gente está vivendo aí uma crise enorme na economia brasileira, muitas vezes negada pela equipe econômica. A equipe econômica, ela sempre alega que esse é um momento passageiro, que é um momento momentâneo. Inclusive, na edição dessa medida provisória que gerou o PPA, o Miguel Rosseto, que é o secretário da presidência da república, ele mesmo disse que isso é uma coisa passageira, só enquanto a gente está atravessando esse período de turbulência. Aliás, é um período de turbulência, hoje, eu estava lendo o G1 de manhã, a prévia do PIB de maio mostra que a economia está completamente estagnada. Uma pesquisa do IBGE disse que o emprego, uma pesquisa não dada do IBGE de hoje de manhã, diz que o emprego está caindo, tem a quinta queda seguida. E é o recuo mais intenso desde 2009. Paulo, eu acho que é preciso entender esses contextos macroeconômicos aí, tentar traduzir isso numa linguagem bem simples. O emprego é o último dos dados a piorar dentro da economia. Por quê? Porque quando o trabalhador fica desempregado, ele recebe a rescisão. Além disso, ele tem o seguro desemprego. Então, ele normalmente, ele só volta a procurar emprego, isso é um, digamos assim, um meio de sobrevivência do brasileiro, quando o dinheiro acaba. Então, antes, ele vai curtir um pouquinho, vai ver se vai aparecer alguma coisa, se cai do céu uma nova oportunidade para ele. Um maná cai na frente dele. E aí, no meio do caminho, aparece, ele faz um bico, ele presta serviço para alguém, coloca mais algum bolso, aumenta a sobrevida dele, o tempo de ficar, digamos assim, na estatística. E aí, quando tudo já estava ruim na economia, ou seja, o PIB parou de crescer, a inflação aumentando, os juros aumentando, o emprego ainda permaneceu relativamente acomodado por conta desse efeito. Agora, nós estamos chegando no fundo do poço, ou seja... É quando o emprego está sendo afetado diretamente. Exatamente. A economia continua ruim, não melhorou, os ajustes ainda não produziram efeito e os dados de desemprego, todos só aumentam, ou seja, piora a relação do trabalhador para conseguir emprego. Por quê? Aí você tem o duplo efeito. Acabou o dinheiro de quem ficou desempregado e muita gente que estava parada, por qualquer razão, em função da crise, de estar faltando dinheiro, de ir no supermercado e não conseguir pagar as compras, resolveu procurar emprego de uma hora para outra. Aquele camarada estava parado, não vou ver se arranja alguma coisa para fazer, começa a distribuir currículo. E a estatística do IBGE, esse dado, essa pesquisa, só é tratado lá na pesquisa, no dado, como desempregado, aquela pessoa que diz que está atrás de emprego, que está procurando. A pessoa que está desempregada, mas não está procurando emprego... Porque ainda está, ela pega emprego, ela não é desempregada, porque só é desempregada, tem procura e não encontra. Então, esse é o momento. Daí a importância de medidas como essa do governo, porque ela tem um efeito amplo. O primeiro efeito é na empresa. Então, ela chega para o trabalhador da empresa e diz, olha, negocia através do seu sindicato, tem que ter uma intervenção de um acordo coletivo ou de algo que seja intermediado por alguém que tenha a representação formal sindical, está certo? Para que você fique nesse período temporário, em vez de ir para casa, reduz a carga de trabalho. Então, você trabalha até 30%. Não é preciso ser 30%, pode ser 10%. Pode ser 10%, é até 30%. E aí, essa redução, aquilo que for reduzido do salário, a empresa deixa de ter esse custo. Mas metade disso é reposto para o trabalhador através do FAT, que é o Fundo de Empagos ao Trabalhador, que é uma contribuição que as empresas fazem através do pagamento do PIS, que é um outro tributo que toda empresa tem que recolher todo mês. Então, vai-se pegar esse dinheiro do fundo e entregar para o trabalhador. Então, qual é o efeito disso? Isso desanuvia a pressão para o governo também, porque se ele demite o trabalhador, esse trabalhador amanhã está lá na Caixa Econômica para receber o seguro de emprego. E aí, também é dinheiro do governo que sai. Então, ele usa um dinheiro que já está ali guardado no cofre, no fundo, que não é do governo, mas o governo tem o direito de administrar, que foi pago pela empresa para tentar preservar o emprego. Então, na verdade, é uma medida que confessa, que na verdade, que confirma, que nós estamos numa grande crise, não há como negar isso. Senão, ninguém proporia um programa desse, né? Correto. Ele é benéfico, em certo modo, para as empresas, para o governo, e o que a gente vai conversar no segundo bloco, é se esse é um programa benéfico para o trabalhador. Porque isso implica em redução de salário, e aí tem legislação trabalhista que não permite. A Constituição fala em acordos coletivos, em acordos entre trabalhadores e empresas, e aí poderia haver alteração, mas há um acordo, se eu não me engano, no Superior Tribunal do Trabalho que diz que não, que o salário não pode ser. Ou seja, é um embrólio que a gente vai conversar no segundo bloco. A gente volta já, já, falando mais de PPL, Programa de Proteção e Emprego, em 30 segundinhos.